Ora boas pessoal, daqui com o Bosque é Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um Game Day, a mais um jogo relativo à época 2019-2020. Hoje eu vou ao Dragon Bear o futebol clube Porto Young Boys, clube primeiro classificado da Suíça. Espero que seja um bom jogo, eu acho que eles têm uma claque interessante, acho que a equipa deles também não é má, tem o Ião, que já foi jogador do Porto, infelizmente cá no Dragon não deu nada. Pessoal, espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de apoiar o vídeo com aquele vosso like, partilhar, comentar o que vocês acharam relativamente à exibição do Porto e subscrever o canal. Ok pessoal, é muito importante e eu conto com o Bosque. Bora para o vídeo. Tchau Olha o sucesso ficou pronto. Tchau É isso aí 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 É bom golfebol Bola, Bola, Wins É isso aí Nossa 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 Ae 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 É o primeiro do Porto que ele tem que tirar Tu, Guilhão! Tu, Guilhão! Tu, Guilhão! Tu, Guilhão! Tu, Guilhão! Tu, Guilhão! O Marquecinho vai defender. Ele vai mandar para a direita do guarda-ger. Para esse lado. O Marquecinho vai defender. Vamos! Ah, vai mandar para o meio! Para a direita do guarda-ger, vai ver! Não andou! Ah! Onde é que anda o Solace? Onde é que anda o 28? 29... Olha ele, olha ele! É na 2ª bala. Também só está lá o pessoal do Young Boys. Estas balas ganham o seu. Está lá o pé, mas já não faz nada. Não tem eles que podes abrir da esquerda para a direita. Assim casa-se muito. Está lá Soares. Está aquela cabeçada que nós gostámos. Que feio! Vamos! Olha quem deu, Soares. Ui! Estão no segundo do Porto. Quem usou o Guernáforo? Diguinho! Toguinho! 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 Olha lá o Alex! Agora sim, a gol ao Coruta e o Flávio do Atlético. Vai salvar! E agora, e-trick! E-trick fácil! Olha, era o Swash que ia cabecear! Era o Swash! E é onde foi, se está a jogar tão fraco! Mas eles marcaram sem saber como! Mas eles ganharam o pán-alto sem saber como! É muito fraco! E o clássico! É muito fraco! Então estava a jogar! Claro! Portanto jogava! Já competi-me nesse, também jogou bem! Por lá depois dos últimos 15 minutos! Dois rematos, dois gols! Demandámos dois ao posto! O que eu gostei do jogo em geral! Porto Ferro! As rapazes! Obrigado! Muito bem! Uhul! Aplausos! Aplausos! Abracá! Aplausos! 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 Obrigado por assistir. Ali há alguma coisa que se passou, o homem não cai assim, de força do vento. Estamos chamando é a vento. Não, muito. O vento vem das bandeiras. É, ele vai levantar o pato ali. O... 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 Vai acabar? Vai acabar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Porto vai marcar, mas vai ser no lado de fora do chão Final não Se o Porto ganha aqui a bola, pode fazer um contra-ataque muito perigoso Não sei se não está fora do chão, que é a espécie de capetoura aí É, agora o Golden Game É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá Obrigado, mano. Eu volto, meu irmão. Tá saindo. Vem. 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 Passa. Vem. 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 Não era nada. Só aberto, mas não tem aqueles vícios. Não foi bem saudável. E é jovem, aqui na mão. Não perdem muito. É muito jovem. Só o seu sentimento. Vem. 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 Obrigado.